E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Olha quem tá voltando aí pro canal, galera, depois de vários dias aí, né, sem gravar aqui pra vocês aí, galera, tava passando aí por um processo aí, muito trampo, meu trabalho ali bastante corrido, família, também agora eu tô pra prestar concurso público, então, né, manter aquele foco nos estudos aí, por isso que eu tava meio ausente aqui no canal, galera. Mas é isso aí, vamos voltar aí com o nosso cronograma de vídeos aqui no canal e vamos voltar já, galera, olha só esse novo lançamento da dona Yamaha, família, FZ15, hein, chegou com tudo mesmo e Mototuber falando só dela aí, a Dacuspel, o YouTube todo parando aí pra falar dessa FZ15, hein, galera. Eu achei muito bonitinha a primeira vista, hein, bora lá, então, conversar um pouquinho sobre esse novo lançamento da dona Yamaha que promete e que deixou a dona Honda aí meio que capuga atrás da orelha, né, galera. A dona Honda não curtiu muito isso aí, não, a dona Honda não curtiu não, galera, ixi, vai dar treta aí, hein, vai dar treta aí, logo, logo a dona Honda tá lançando uma outra Titan 161 cilindradas aí, bora lá conversar um pouquinho, galera. Mas antes, como de costume, já vai deixando aquele seu like porreta que eu preciso muito, ó, sejam inscritos se ainda não é e ative o sininho pra você ficar por dentro das novidades que rola por aqui, né, família? Fala, família, Xande aqui. Ô, galera, e essa FZ15 aí, galera, que que isso aí, que que isso aí, o que que isso aí, o que que isso aí, o que que isso aí, essa motoca aí, hein, diferenciada, bonita. Bom, tão diferenciada assim é só no motor mesmo, né, galera, porque a aparência dela lembra muito bem a FZ25, né, a nossa querida Phaser 250 aí, desses últimos modelos, né, mas olha, olha só, olha só isso aí, galera. FZ15, mas veio com tudo, hein, veio com tudo aí, mesmo na voadora, com os dois pés na dona Honda, a dona Honda tá meia torta até agora, galera, não sei, eu não sei, eu não sei. Eu tô, ó, isso tá cheirando treta, cês tão ligado que isso é treta, a dona Honda não gosta que mexa no bolso dela, e a Yamaha, a Yamaha é caruda, galera, a Yamaha não tem dó não, não tem piedade não. Olha só que designer bonito dessa nova FZ15, a Phaser 150, né, galera, que deixou a Factor aí meio que no chinelo aí, e eu acho que a galera não vai lembrar um pouquinho da Factor por muito tempo, enquanto essa motoca aí estiver em alta, mas será que vai funcionar aqui, galera? Será que o público gostou da essa FZ15? Eu acho que a galera gostou, hein, família, a galera gostou porque tá falando muito bem dessa motoca, hein, saca só, ela veio com tudo em LED, né, exceto as setas dela que não estão em LED, mas o resto é tudo em LED, um design mais robusto e bem parecido com a FZ25, né, com cores muito bonitas, chamativas e aquelas cores características da dona Yamaha, né, galera, a dona Yamaha adora um azulzinho, né, e, cara, eu gostei, galera, eu gostei, achei uma motoca muito bonita mesmo, né, tirando o preço, né, galera, mas o preço, vocês estão ligados que qualquer motinha hoje aqui no Brasil, principalmente zero quilômetro, tem um preço salgado demais, o preço lá em cima mesmo. O motorzinho dessa máquina, galera, veio, veio, veio simples para uma moto de 150 cilindradas, né, galera, ela tem 149 cilindradas na categoria de 150, resfriado a ar com 12,4 cavalos de potência e 1,3 quilos de torque, com um câmbiozinho de 5 velocidades ali, né, uma motoca urbana e street aí para você fazer o seu corre do dia a dia, com uma economia muito, mas muito boa mesmo aí, que passa dos 30 quilômetros por litro, se você andar ali na maciota, bem de boinha mesmo, até mesmo se você andar ali regaçando ela toda, mesmo enrolando o cabo do acelerador, você vai ter uma economia ainda muito boa e até o final do ano, né, galera, a nossa gasolina está com aquele precinho baixo gostoso que a gente adora, pelo menos até no final do ano, mas é isso aí mesmo, família, a FZ15 veio com tudo, destruindo tudo mesmo, a galera está falando dessa moto, a motinha está sendo bem aceita e quem tem não se arrependeu de ter comprado, apesar daquele precinho meio que salgado dela, né, que pela ficha técnica aqui, ela sai no preço inicial de R$16.500,00, mas é uma motoca, sei lá, né, galera, eu acho que nas lojas aí, eu acho que quase chega aos R$20.000,00, o que vocês acham? Eu acho que chega aos R$20.000,00, eu não olhei aqui muito bem, só olhei meio por cima para fazer esse videozinho aqui para vocês aqui, rapidão, e falar um pouquinho dessa motoquinha, mas eu acho que, sei lá, vai passar dos R$20.000,00 aí, eu não duvido nada, já que a nova brosa aí, né, passa dos R$22.000,00, o que vocês acham, hein? FZ15, galera, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa motoquinha, eu curti, hein, eu curti, o design é bonitinho, tem uma tecnologia legal, né, não veio com tudo aquilo, mas ela está show de bola, galera, FZ15, hein, poxa, veio braba mesmo e desossando a dona Honda, hein, e aí, qual que você prefere, hein, a Titan motor de plástico 160 ou a FZ15 agora, galera, agora que ela chegou aí com tudo mesmo, destruindo aí mesmo, hein, chegou na voadora com os dois pés e a dona Honda está até agora chorando e se lamentando, planejando o próximo projeto aí de uma moto de 161 cilindrada, é isso aí mesmo, né, galera, concorrência, concorrência, fazer o quê? Deixa sua opinião aí, galera, nos comentários, que é muito importante aqui para mim, compartilha esse vídeo e o canal com os amigos para que ele possa crescer ainda mais com a sua ajuda, hein, eu te vejo daqui a pouco no próximo vídeo, bons ventos e valeu, falou e tchau. FZ15, galera, FZ15, 15 porrada na cara da dona Honda, está maluco?